Vem aí a programação 2018. Vamos tocar juntos ficção e vida real. Ei, rapaziada, estudaram muito ou comeram muita merenda? Acerola e Laranjinha em uma nova temporada na Cidade dos Homens. Tá fazendo o que aqui? Mete o pé, cara. Tem nada pra tu aqui, não. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o direito de toda criança à convivência familiar. Vou abrir mão do meu filho por não ser uma pessoa. Então, se a poderosa é minha mãe, por que meu pai não quer deixar ela passar um tempo comigo? Se ela sumir com o moleque, tá ligado? Na escola da vida é assim, nem sempre vale o que tá escrito. Vocês estão malucos? Eu não fiz nada! Cidade dos Homens, nova temporada. Terça, logo depois da estreia de Entre Irmãs.